Santos e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, na Vila Viva Sorte, e confesso que estou com um mix de sentimentos. Estou preocupada, é claro, até porque o Santos enfrenta uma equipe que está numa crescente nesta Série B, está perto ali do G4, mas acho que tem grande possibilidade do Santos vencer a equipe do Ceará, entender a importância desse confronto e quem sabe com alguns tropeços de equipes que estão no G4, estão ali fora do G4, o Santos possa ficar numa posição confortável. Escolhi o otimismo nesta terça-feira, me fala aqui nos comentários qual é o sentimento que está predominando em você nesta terça-feira, horas antes deste confronto contra a equipe do Ceará. Bom, vamos neste vídeo aqui debater sobre essa partida, trazer a provável escalação do Santos com cinco mudanças, até segunda-feira eram quatro mudanças em comparação ao último jogo, agora são cinco. Então vamos discutir esse provável time do Peixe, os relacionados e também falar um pouquinho sobre esse time do Ceará. Mas antes, vamos analisar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Santos está na liderança juntamente com o Esporte com 56 pontos, mas o Santos é o líder por conta do saldo de gols, esse critério de desempate. Novo Horizontino na terceira colocação com 54 pontos, Mirassol com 53, Ceará, nosso adversário, 51 pontos, Vila Nova e América Mineiro com 49. E já tivemos uma partida nesta segunda-feira, o Goiás venceu a Chapecoense lá na Arena Condá por 4x0. Olha, né Santos? Dá para vencer a Chapecoense? Olha só! Enfim. Só que os jogos que nos interessam, além, é claro, de Santos e Ceará, teremos CRB e Mirassol, Novo Horizontino e Havaí, Operário e América Mineiro, Esporte e Guarani. Jogos para a gente ficar de olho aí, dando aquela leve secada. E aí, o Santos, para essa partida, terá pelo menos cinco mudanças em relação ao time que foi derrotado para a Chapecoense. Teremos o retorno de três jogadores que estavam suspensos, então Escobar, Pituca e Gil voltam ao time titular, e duas ausências por conta de problemas musculares. O Sherman sentiu um problema na coxa, e o Juliano, de última hora, virou um desfalque, sentiu um problema muscular na panturrilha. Mais uma vez, né, o Juliano sentindo esse probleminha muscular na panturrilha e desfalcando o Santos nesta temporada. E aí, vamos aqui inicialmente aos relacionados, daqui a pouco a gente fala sobre o provável time. goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes, laterais, Escobar, Rainer, Souza e Rodrigo Ferreira, zagueiros, Gil, Jair, Lua Pérez e João Basso, volantes, João Schmidt, Sandri, Diego Pituca, Tomás Rincon, de volta da seleção da Venezuela, e Alisson, meias, Patrick e Serginho, Juliano não ficará à disposição, atacantes, Wendel, Guilherme, Laquintana, Furte, William Bigode e Otero. E aí, o provável time do Santos, Gabriel Brazão, Rainer, Gil, Lua Pérez, Escobar, João Schmidt, Pituca, Serginho, William Bigode, é o mais cotado na ponta direita, mas também tem a possibilidade de ser o Otero, Wendel Silva e Guilherme. Esse é o provável time do Santos. E aí, para a gente analisar certas situações, primeiro, o que mais me preocupa em relação a esse confronto contra o Ceará, é o seu ataque, é o melhor ataque da competição, são 50 gols marcados, o Santos, por exemplo, tem um segundo melhor com 48, então, me preocupa essa questão ofensiva do Ceará, principalmente com o Eric Pulga, que vai cair ali no lado direito do Santos, onde, teoricamente, a marcação vai ser responsabilidade de Rainer e Bigode. Será que o Bigode vai ajudar nessa recomposição? Isso que está me preocupando. Vai ter que ter uma marcação dobrada ali no lado direito do Santos, ajuda de algum volante, enfim, para que não dê espaço para o Eric Pulga, que é o artilheiro da equipe do Ceará, com 10 gols marcados. O Mugni também, que vai ser o titular da equipe do Ceará, é o principal garçom da equipe cearense. Então, também, de olho nesse jogador, acredito que a forma de você neutralizar o time do Ceará é não permitir com que eles se sintam confortáveis de trocar passes até entrar dentro da área, que é a forma como eles mais fazem os gols, conseguem essas vitórias. É um time também que faz gol de cabeça, então tem que tomar cuidado nessa questão de marcação. É um time também que, quando dá espaço, finaliza e consegue fazer os seus golzinhos. Ou seja, uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui neste canal. O Santos, e não só dessa temporada, né? Até mesmo do último ano, era um Santos que dá espaço para que o adversário finalize. Pense o que vai fazer. Até vai passar um cafezinho ali, porque ninguém do Santos incomoda. Então, tem que fazer essa marcação-pressão desde lá atrás, para que você consiga recuperar essa bola e tente surpreender a equipe do Ceará em transição. Marcação-pressão também quando a bola estiver com o goleiro, quando estiver com os zagueiros, com os volantes. O Santos fez gols assim nessa Série B, marcando ali os defensores adversários, roubava a bola e conseguia marcar o seu gol. Então, acho que a chave é essa. É lógico que é impossível pedir 90 minutos de marcação-pressão, porque não aguenta. É impossível isso. Mas o Santos tem que jogar com inteligência. O Carilli gosta de jogar no contra-ataque. Você perguntar para o Carilli, adora jogar no contra-ataque. O Santos, pelo menos no Campeonato Paulista, fazia isso direto. Mas, para você jogar no contra-ataque e ser algo efetivo, você precisa de uma certa velocidade. É tomar decisões ali bem rápido. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que torcer para que o Santos tenha nesta partida. Outro ponto para a gente pensar aqui, com a entrada do Serginho, qual que vai ser o posicionamento do Serginho? Ele vai ser meia? Ou ele vai ser um segundo atacante? Sempre falo da questão do Juliano, que ele é segundo atacante no Santos. E isso foi confirmado pelo próprio Carilli na última entrevista coletiva, que o Juliano é segundo atacante. E isso, pensando no Juliano, obriga o Pituca ser meio que o meia do Santos. E aí, o Pituca não é esse meio. O Pituca é segundo volante. Eu, particularmente, até prefiro o Pituca como primeiro volante. Então, não é a dele. E aí, você é rapazes. Você devolve a bola para o adversário. Então, assim, será que se o Serginho estiver posicionado como meia, você coloca o Pituca na dele, o João Schmidt na dele, e pode ser que flua melhor esse meio campo do Santos. Cada um fazendo o seu trabalho na sua devida posição. Espero também que o Endel Silva consiga ter essa movimentação para abrir espaço e ter alguém entrando como um elemento surpresa. Pode ser até mesmo o próprio Serginho. Pode ser um William Bigode. Pode ser um Guilherme. Mas tem que ter essa movimentação do Endel Silva que eu acho que é bem interessante no time do Santos. Além dele fazer gols, também é um jogador que dá assistência, abre espaço. Acho isso muito inteligente dele. E torcer também para que o nosso setor defensivo do Santos hoje esteja inspirado. Com a volta do Gil, com o Luan Pérez. O Escobar é um cara que até em comparação ao Souza, eu prefiro o Souza, tá? Se você me perguntasse quem seria meu titular, eu falaria que o Souza até pela boa partida que ele fez no último jogo contra a Chapecoense, deu assistência, enfim. Só que o Escobar ele é um pouco mais defensivo em comparação ao Reiner. Então pode ser que o Escobar fique um pouco mais. E em alguns momentos o Reiner vai um pouco, né? E você faz ali uma linha com meio que três zagueiros, vamos colocar assim, segurando mais o Escobar. E torcer para que o Gabriel Brazão também esteja com a confiança ao seu lado. A previsão não é de ingressos esgotados para esta noite na Vila Belmiro. Até o momento que estou gravando esse vídeo, cerca de seis mil ingressos foram comercializados. Mas eu espero que a torcida apoie esse time do Santos enquanto a bola estiver rolando. Aí depois, se tiver alguma crítica, alguma vaia, acho que cada um está no seu direito. Mas eu acho que é um time que está um pouco às vezes sem confiança, sabe? Então acho que é importante dar esse empurrãozinho com os jogadores e torcer para que a gente consiga esses três pontos. É importantíssimo, tá? Porque se o Santos não vencer, dependendo dos resultados, vai ficar um pouquinho complicado. Eu não quero emoção nessa Série B, eu quero logo esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou confiante, acho que teremos dois a um na Vila Viva Sorte hoje. Guilherme e Wendel. Me fala aqui o seu palpite e a partir das seis horas a nossa transmissão diretamente da Vila Belmiro. Aqui o Gol Sai Primeiro conto com a sua audiência. Um grande abraço.